Olá, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha aqui na TV Nazaré, comigo aqui, Padre Acácio, Parco da Paróquia Bom Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima. Durante o período de 19 a 29 de abril, na Paróquia Bom Pastor, cujo eu pertenço e trabalho, nós tivemos a riqueza de ter as santas missões. E dentro dessas santas missões, nós tivemos a presença de vários missionários que vieram de vários cantos aí do nosso país e também aqui de muitas novas comunidades que trabalharam lá na evangelização de casa em casa durante esses 10 dias. E eu não poderia perder a oportunidade de apresentar então o missionário que vem de longe aqui para as nossas terras do norte, né, que é o missionário Dailton. Tudo bem, Dailton? Tudo bem, Padre Acácio. É um prazer estar aqui no programa junto com o senhor para falar um pouquinho sobre a vida consagrada, dar esse meu testemunho do que é ser um religioso para os tempos de hoje. Seja bem-vindo. É um privilégio, né, a gente ter a sua presença aqui conosco. E para nós melhor conhecermos quem é o Dailton. Dailton, você pertence a qual comunidade? Sou membro da Comunidade Missionária Providência Santíssima, que fica em sua sede em Mococa, no interior de São Paulo. Então, das terras paulistas para aqui, para as terras paraense. É uma comunidade que forma sacerdotes também, né, consagrados e consagrados. Inclusive, você também está se preparando para o sacerdócio, né, Dailton? Sim, sim, Padre. Estou preparando nessa preparação. Atualmente, já estou há dois anos no campo da missão, que é esse período que nós fazemos o recesso do nosso instituto, tanto da filosofia como para a teologia. Então, esses dois anos está sendo, para mim, uma experiência sobre o trabalho missionário. Certo. E, Dailton, você é natural de onde? Sou natural de São Vicente, que é o litoral sul de São Paulo. Mas, atualmente, minha família mora em Itanhaém, também no litoral sul de São Paulo. Certo. E a sua família, Dailton, sempre foi participativa? Sempre foi de igreja? Ah, sim. Minha família sempre foram católicos, sempre participativos. Desde pequeno, já aprendi a rezar o terço, já sempre estava com a minha mãe. Uma, porque nós aprendemos um pouquinho dos nossos avós, né, incentivava, cada vez mais, temos essa intimidade para com o Senhor. Bem, quem está te acompanhando pela TV Nazaré, deve ter percebido que você é bem jovem, né? Quantos anos você tem, Dailton? Eu tenho 23 anos, Padre. E há quanto tempo que você está na comunidade? Já estou na comunidade há cinco anos. Então, você começou novo na comunidade, né? E como que surgiu a sua vocação? Como que despertou? A minha vocação começou, desde pequeno, já era meio curioso para saber, um pouquinho, né? Então, aos sete anos, já iniciei como coroinha na igreja. E, desse iniciar, já comecei um pouquinho descobrindo o que era o Padre, né? Me recordo, quando pequeno, eu falava para minha mãe que ia ser igual aquele homem que estava lá na frente, né? Minha mãe falava assim, não, aquilo ali é o Padre, né? E eu sempre falava para ela que ia ser conforme aquele homem ali, que era o Padre, né? E depois já foi desprotando no meu coração esse desejo de também ser um sacerdote, né? Um pouquinho diferenciado, né? Um padre missionário. Certo. E o que te levou a essa decisão de querer ser um padre missionário? Olha, que me despertou por causa dos relatos que a gente assiste na TV, né? Como na África, Amazônia, tantos outros lugares que necessitam de padres missionários. Eu gostava muito de ler a vida dos santos, né? Isso me despertou bastante depois na minha caminhada, que eu pude também ver os santos que também foram missionários. Como São Francisco Xavier, que esteve, Santa Terezinha, que esteve também mesmo na clausula, mas também foi uma grande missionária de anunciar, de também rezar pelos missionários. Certo. E, Dayuto, fala uma realidade para mim aqui que me deixa um pouco curioso, né? Tem alguma pessoa ou pessoas que marcaram a sua vida para tomar essa decisão de ser um sacerdote? Olha, a pessoa que foi um apoio para mim, para minha caminhada, sim, foi minha mãe. Minha mãe, geralmente, quando a gente escuta relatos de outros seminaristas, de outros, tanto irmãos e irmãs que deixaram também sua vida, né? Para seguir a vida religiosa, sempre tem o tecido de alguém da família, né? Mas, pelo contrário, minha mãe me deu todo o apoio, né? Ela falou assim, ó, se é uma vocação vinda de Deus, né? Quem sou eu para inibi-lo, né? Então, ela deu todo o apoio. Até hoje, ela sempre reza por mim, reza pela comunidade, reza por toda a igreja. Então, para mim, foi o apoio maior, foi da minha mãe, né? E outra pessoa que me ajudou muito lá, na caminhada, foi a própria comunidade missionária, pela equipe que estava na minha cidade de Itanhaém, né? Que foi a irmã Neuza, que me acompanhou, que fez todo o acompanhamento comigo. E, com isso, foi desbrotando ainda mais no meu coração esse convite a também vivenciar o carisma da comunidade missionária. Certo. Aqui também você colocou, daí, o teu desejo de ser padre missionário, né? E o que te levou a escolher, né, essa nova comunidade, que é a Comunidade Missionária Provençantismo, em que hoje até eu também faço parte, né? O que levou você a escolher ela e não uma congregação missionária, ou um outro instituto, ou uma outra comunidade missionária? Sim, esse questionamento leva até hoje comigo, né? Porque, junto comigo, tem um amigo meu que já é padre, né? Padre Lucas, ele é lá da Diocese de Santos, né? Na mesma cidade. E ele sempre cultivava, assim, pra mim, lá na Diocese. Ó, vamos pra Diocese, né? Eu venho aqui, aqui você fica perto da família, tem tudo isso, né? Mas, pra mim, eu não queria somente só isso, né? Ser um padre no nível diocesano, né? Eu queria sair além, né? Já aprender a anunciar, a pregar, a evangelizar. E, com isso, eu vejo, por causa do carisma da comunidade, que despertou isso de mim, né? Porque, lá na Diocese, eu conheci poucas outras comunidades, das novas comunidades, outras congregações. Mas, o que me despertou foi a comunidade missionária mesmo, né? Pela proposta que ela faz ao trabalho missionário, pela maneira do que ela consegue evangelizar, os meios com que ela consegue atingir o povo de Deus. Então, com isso, foi, vamos dizer assim, no alvo certo, vamos dizer, né? Que foi esse sentido para a minha vocação. Certo. Você dizia agora há pouco que um dos meios que te convenceu a escolher a comunidade foi justamente os seus métodos, né? Que ela aplica. Quais seriam esses métodos que, de fato, te chamou a atenção, que te convenceram? É por causa disso que eu estou indo, então, na comunidade? Quais são esses métodos? Sim, o que me leva a estar na comunidade é por causa que ela está sempre presente na formalidade da igreja, né? Porque, uma, a comunidade trabalha com casais, a comunidade trabalha na vida para padres, né? Então, muitos padres, irmãos, irmãs, crianças, jovens. Então, ela abrange no nível do todo, né? Desde a criança até o mais velho, assim. Então, a comunidade tem todo esse trabalho, esse requisito. Então, os métodos que eu vejo que a comunidade tem, né? É do anunciar, né? Os meios de comunicação que ela faz. Esse trabalho que nós estamos fazendo bonito, que fizemos aqui na paróquia do Bom Pastor, o trabalho de evangelização de porta em porta. E saímos da região, né? Como eu saí da região lá de Porto Alegre para vir aqui para dar uma ajuda, né? Levar um pouquinho desse meu anúncio como batizado também. Então, eu vejo que a comunidade tem esses métodos também. Que ela não fica somente na comunidade em si, mas ela vai além dos limites, ela vai aonde o povo mais necessita, que é de levar o amor de Deus ao coração do homem. Isso é. Quando você decidiu para ir para a comunidade, você estava com quantos anos, Daito? Olha, quando eu entrei na comunidade, eu estava entre os 17 para os 18 anos. Isso. E como foi essa experiência de ingressar dentro de uma comunidade? Você pode até apresentar um pouquinho para nós o que é o dia a dia, a vida, porque é um choque muito grande, né? Isso. Você deixar a tua cidade, deixar a tua família, os teus amigos, o teu costume, para de repente ir em um lugar diferente, né? Embora que a gente vê uma convivência de uma equipe, mas uma coisa você vê os missionários trabalhando na paróquia, né? Outra coisa você vê o missionário em processo de formação dentro do convento, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse começo, né? Quais são os sentimentos que ocorrem, quais são as alegrias e quais são os desafios? É, no começo, vamos dizer assim, foi difícil por causa da decisão, né? Então muitos falavam assim, ah, esse não vai durar um mês, outro vai falar assim, não vai durar uns seis meses, um ano, um ano ele vai voltar, né? Muitos dos meus amigos falavam isso para mim, né? E hoje eu estou há cinco anos já, até agora não voltei, né? Eu falei, se eu tivesse apostado, eu tinha ganhado um bom dinheiro já com eles, assim, até brinco, né? Mas eu vejo que a radicalidade da mudança de vida que é o foco inicial, né? Você deixar os seus futuros, os projetos, as realizações, para passar uma única causa, né? De ser um missionário para levar a boa nova de Deus para os que mais necessitam. Então eu vejo que a comunidade me impulsionou desde o começo a isso, né? E cada vez mais a comunidade me ajudou nesse sentido também, né? Quando você começa com uma vida religiosa, no começo é um choque, né? Porque você fica meio a ver navio, né? Você fica meio perdido, até você se acostumar com horários, com regras, né? Com todos os ensinamentos que nós temos, né? Então eu vejo que no começo se torna difícil, que a gente fica um pouco meio rebelde para nós agirmos, né? As nossas maneiras, as nossas atitudes. Mas eu vejo que cada vez mais o processo formativo que a comunidade oferece faz com que nós saímos no nosso si, né? Porque lá como nós vivemos entre homens e mulheres, né? Temos a nossa vida comunitária, então um vai ajudando o outro, né? Em meio às fraquezas de um, às quedas de outro, mas um vai ter o mesmo propósito. Então eu vejo como, para mim, foi uma aula muito boa no meu propedeutico, porque eram pessoas de outras regiões, né? Que faziam presentes lá. E todos nós tínhamos as mesmas dificuldades também, né? E cada vez mais a gente ingressava um com o outro de ajudar, né? E hoje nós criamos um vínculo muito grande, porque nós falamos da nossa turma, né? Desde o propedeutico. E eu vejo que foi nesse sentido que nós fomos ajudando, né? Porque se um sentia fraco, o outro ia lá, a gente conversava, compartilhava. Ó, não passa por isso, que a gente também está passando por isso, né? Até os nossos formadores que estavam junto conosco mostravam para nós, assim, ó, a comunidade é assim, 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 né? Então temos as nossas regras, mas também temos aquilo que não vamos ser, assim, massacrar também, né? Mas não, a gente vai ajudando também na medida do possível, né? Nosso diretor espiritual também, que foi nos conduzindo também, a nossa formação, para que assim, cada vez mais possamos dar passos novos. Ok. E, Adaiuto, como é que é a vida na comunidade? Até daqui eu faço, antes de você responder essa, um detalhe. Você mencionou uma realidade que, de repente, alguns na sua casa, aí pode ter que questionar, mas como funciona isso? A formação de homens e mulheres, é junto essa formação, é separado? Como é que é, né, essa formação mista? A formação nossa, ela é junta, né? Porque quando ingressam, ingressam homens e mulheres também na comunidade. Então, vocês moram juntos na mesma casa? É, moramos juntos, mas com alas separadas, diferenciadas, né? Para nós não confundirmos também, né? Sim. Então, moramos em alas separadas, né? Temos a ala masculina e a ala feminina. Mas no nosso convívio é junto. O café da manhã é junto, as nossas celebrações eucarísticas são juntas. No nosso instituto, no nosso trabalho cotidiano, assim, trabalhamos juntos como equipes, né? São uma equipe maior, né? Na casa de formação, mas nesse intuito também de estarmos juntos, né? Então, a nossa formação já começa assim, entre homens e mulheres, mas com objetivos únicos. Certo. E para manter esta casa de formação, são vocês mesmo que mantêm? Tem pessoas que ajudam? Como que funciona? Não, lá o trabalho é um pouco árduo, viu, Padre? Nós que lavamos, cozinhamos, passamos as nossas roupas, né? Cuidamos do jardim, né? Fazemos atendimento com as pessoas, cuidamos da portaria e assim por diante. Um trabalho comum de uma vida normal, vamos dizer assim, que nós teríamos, fazemos também esse objetivo, né? Então, nós mesmos que mantemos a organização da nossa casa, né? Porque moramos mais ou menos mais sem missionários. Imagina pagar, né? Para limpar uma casa, né? Para cozinhar. Então, já começa a despertar isso dentro de nós, né? É um convite dos nossos fundadores nesse sentido, né? De nós aprendermos. Então, lá é uma escola, né? Na escola você aprende, né? Tem outros que vão te ensinando. E lá, isso é a mesma coisa. Um vai ensinando o outro e um vai aprendendo junto com o outro. Então, quer dizer que vocês aprendem de tudo, né? Não somente a ser padre, né? A somente ser irmã ou irmão, né? Até o serviço de casa, né? Até um curso mais acadêmico, a teologia, a filosofia, né? Fazem de tudo. Ou seja, ficam prontos para qualquer realidade. Isso. Sim, ficamos, né? Porque depois quando nós adentramos no campo missionário, a gente vê as dificuldades, né? Às vezes a irmã precisa sair lá, então o padre tem que cozinhar, né? Óbvio, não tem uma pessoa para cuidar da casa, a gente tem que cuidar, limpar, né? Faxinar, arrumar, porque também é a nossa casa, né? Então, a mesma forma que nós aprendemos com a nossa família, né? De cuidar da nossa casa, também aprendemos na nossa comunidade, nesse mesmo sentido de nós estarmos lá para aprender. Então, lá, todos que vão lá aprendem, né? Nem que aprendem somente a cozinhar, mas aprendem, né? Ou só a lavar, né? Mas todos aprendem da mesma maneira, todos juntos. Certo. E como funciona o período de formação da comunidade? Para quem quer ser um sacerdote ou consagrado ou consagrada, como é que é? Olha, a formação nossa, né? Nós fazemos duas partes da nossa formação. A formação intelectual, nós temos que é o trabalho da filosofia, da teologia, que vai ajudar a abrir um pouco do nosso intelecto para nós compreendermos um pouquinho sobre Deus, né? Para termos mais essa intimidade com Deus. E a nossa outra formação é a formação humana, que nós fazemos a nossa formação, que está naquela profundeza do nosso coração, que muitas vezes nós não sabemos que Deus vai nos modelando. Então, nós fazemos essas duas formações, tanto a intelectual como a formação do nosso, que nós chamamos afetiva, né? Que no qual nós vamos fazendo tudo aquilo que é do nosso coração, nosso desejo de sermos puro e castro para com Deus, né? Para nós vivenciarmos aquilo que é dos nossos vínculos, da nossa obediência, né? Da nossa pobreza, né? De estarmos também na missão adigente. Então, são os propósitos que nós fazemos. E também de sermos castro como Deus nos pede. Certo. Então, vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está conosco aqui no mundo de canal, nós estamos reconhecendo o missionário Dailton, que esteve por esses dias aqui na Paróquia do Bom Pastor, ajudando nas santas missões. Olá, você que nos acompanha aqui na TV da Tareza, está comigo aqui, Padre Acácio, no programa Vida Monsagrada. Hoje nós temos uma participação especial, né? Do missionário lá do Rio Grande do Sul, né? O Dailton, que está conosco aqui, que pertence a uma nova comunidade chamada Comunidade Missionária Providência Santíssima, que também realiza esses trabalhos de santas missões. Dailton, você ia apresentar um pouquinho da sua história, da sua vida, né? O processo formativo da sua comunidade, que também forma padres, forma consagrados e consagradas, né? E mencionava de toda a formação humana e também toda a formação intelectual, onde vocês têm os quatro vínculos, né? Pobreza, castidade e obediência e da missão de gentes, que seria, né? O trabalho aonde a igreja necessitar, onde a igreja chama para a missão. Eu ainda voltando um pouquinho, dentro da realidade da comunidade, eu pergunto, como é que é a espiritualidade da comunidade missionária Providência Santíssima? Se por acaso alguém está se interessado a fazer parte dessa comunidade, Como é que é a oração no dia a dia, a comunidade? A nossa comunidade, a espiritualidade, nos ajuda muito também a essa intimidade para com o Senhor, né? Então, nós fazemos um propósito, assim, de todos os dias, né? Ao levantarmos, já temos a Eucaristia, né? E possível, nós rezamos conforme a igreja nos pede, né? A oração das laudes, que é a oração do nosso breviário, que nós rezamos, a oração do Santo Terço, que nós rezamos também, que é o meio-dia. E depois, às 15 horas, nós temos a oração, que é o Terço da Divina Providência, no qual nós pedimos para que Deus providencie em todas as nossas necessidades, seja elas espirituais, seja elas materiais. Então, nós fazemos um dia completamente de oração, né? Sai um pouquinho, a gente fala assim, ah, parece que a gente não reza, né? Mas é uma oração mais intensificada, porque nós vamos estar mais tempo com o Senhor. E depois continuamos a nossa oração também com a liturgia da Mãe Igreja, no qual nós rezamos também às vésperas e depois encerramos a noite com as completas, no qual nós colocamos a nossa vida também para com Deus. Certo. E durante a semana, tem alguma espiritualidade específica ou é sempre desse jeito, como você colocou? Nós temos sempre, mais ou menos, essa oração. O que nós temos mais é na quinta-feira, sendo o dia da Eucaristia, também é o dia de ação de graça, que nós rezamos por todos os nossos benfeitores, em qual, desde a manhã, né? Nós expomos o Santíssimo Sacramento e nós fazemos a nossa pequena adoração ao Senhor, agradecendo por todos os benefícios que Ele nos concede. Certo. Fora essa, tem mais alguma realidade? Não, não. É só esse meio que nós temos para a nossa espiritualidade, para bem ajudarmos também a nossa alma. Ok. Por exemplo, você hoje, atualmente, você parou de estudar por um momento, né? O que que leva essa parada de estudar? É a pessoa que quer parar de estudar? É uma necessidade da igreja? É um pedido da casa que você pertence? Como é que funciona? Olha, padre, no começo, o parar se torna difícil, porque a gente vai pegando um vínculo muito grande nos estudos, né? Que a gente vai aprendendo. Você já estava em que ano nos estudos? Eu já tinha terminado a filosofia. Você iria iniciar, então, agora a teologia. A teologia, isso. Mas esse período que eu parei, ajuda no sentido assim, né? Como na diocese, que os seminaristas fazem a pastoral, que são os finais de semana, a nossa pastoral é uma pastoral anual, né? Que nós fazemos um ano inteiro de um trabalho missionário, junto com uma paróquia, junto com uma equipe missionária, no qual também vamos dispondo um pouquinho para nós compreendermos. E essa parada, a comunidade coloca para nós um sentido também, né? Antes da formação sacerdotal, é necessário nós pararmos para depois nós conhecermos um pouquinho a realidade de paróquia, ter um trabalho missionário, como que exercer um trabalho missionário dentro da paróquia, para sim, desfrutar dentro de nós o carisma que está dentro de nós, no qual faz com que a nossa comunidade também ajude a bem ajudar o povo de Deus. Certo. Adair, tu fala uma coisa para mim aqui. Você é jovem, mas eu acho que o povo vai assustar um pouquinho, que você já tem uma boa experiência de missões em vários lugares. Quais são os lugares que você já passou sendo missionário? Olha, eu já comecei, né? Quando eu ingressei na comunidade missionária, eu morei em São João da Boa Vista, que é a nossa casa de formação. Depois fui para Mococa, que é a nossa casa-mãe, a nossa casa geral, no qual fiquei um período um pouco curto, né? Depois, em seguida, fui para a primeira missão Adigentes, né? No qual passei o Oceano Atlântico, né? Que achava que esse, nossa, esse oceano eu achava que era pequenininho, mas ao longo fui vendo que ele era um pouco imenso, fui para lá nas terras da França, né? No qual pude conviver um pouquinho com os irmãos, no trabalho Adigentes. Retornando para o Brasil, né? Tive um trabalho no qual eu exerço até agora, que é lá na Arquidiocese de Porto Alegre, no qual eu moro na cidade de Viamão, né? Onde estou atualmente lá, com o trabalho missionário. Onde morei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Crai. E hoje, agora, também estou morando na comunidade da paróquia Divina Providência, juntamente com os irmãos também da comunidade missionária Providência Santíssima, onde estou atualmente trabalhando nesse trabalho missionário. Sendo. E, Daílton, falando dessas experiências que você já passou, das casas, o trabalho de evangelização, eu gostaria que você fosse comentando um por um, né? Mostrando detalhes, o dia a dia, o trabalho que era feito nessas missões. Desde as casas de formações, que também tem as suas missões específicas. Ou seja, na paróquia de São João, que você vai poder missionar. Ou então, nos outros trabalhos, encontros de santas missões. Então, por aí eu começo. Como é que foi a sua experiência de missionário, morando em São João da Boa Vista, São Paulo? Em São João da Boa Vista, né? Foi muito interessante, porque lá é a casa de formação e junto é a paróquia, que é a paróquia de Santo Antônio. Então, é um trabalho conjunto, né? Para quem exerce o propedejo, quem começa a sua caminhada dentro da comunidade. E você já faz um trabalho já com o povo, né? Porque lá nós temos os nossos voluntários, que também são membros da nossa comunidade. E com isso, nós também fazemos esse pequeno trabalho junto com o povo. Lá, desde o período no qual eu entrei na comunidade, no qual eu pude estar junto com eles, nós fazemos já esse trabalho de evangelização. Saímos todas as tardes para nós batermos de porta em porta, de nós anunciarmos o querigma, de estarmos anunciando desse amor de Deus. Então, nós fazemos esse trabalho. Também nesse trabalho, nós fazíamos um trabalho com as crianças, que nós fazíamos uma vez oportuna, assim, um trabalho com as crianças, no qual nós reunimos com as crianças da catequese. Até fazíamos um momento do bate-lata junto com elas, né? Só que uma forma um pouco diferenciada. Fazíamos as visitas nos hospitais, né? Para visitar os enfermos. E também de levar a alegria, né? Já tinha a Companhia da Alegria, que já trabalhava na paróquia. E com isso, com os trabalhos dos missionários, ajudava cada vez mais outros jovens também a despertar nesse trabalho, o trabalho da igreja, né? Então, lá em São João já despertou um pouquinho esse ador missionário. E no qual, depois, quando eu fui para a Casa Geral em Mococa, a gente dá uma continuidade também, um pouco específica. Que depois nós já saímos para as grandes missões, né? Como agora estivemos. Desculpe te interromper um pouquinho, mas aqui eu gostaria que você trabalhasse alguns detalhes que seriam interessantes para aqueles que estão nos ouvindo. Lá em São João da Boa Vista, você falou do trabalho do anúncio do querigma, né? De casa em casa. Sim. O que seria esse anúncio do querigma? O que você fala? O que é transmitido? É uma pregação? Uma palestra? Não, não, não. É só um pequeno anúncio, né? De nós levarmos, primeiramente, quando nós batemos na porta de uma casa, nós anunciamos que aquela pessoa, ela é uma filha amada de Deus. Ou um filho amado de Deus, né? Mas, às vezes, a gente fala, quando a pessoa recebe esse anúncio, já dá aquele choque, assim, opa, eu sou um filho amado de Deus, né? Sim, você é um filho amado de Deus. E a gente continua, né? Com um pequeno passo que nós aprendemos. Que depois o pecado, né? Que adentrou dentro da humanidade, faz com que a gente nos separe um pouquinho de Deus. Mas sabemos que Jesus é a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Porque quando a gente está lá no aperto, né? Quem que a gente vai recorrer? Se não a Deus, né? Que é a solução dos nossos problemas. Mas isso gera de nós um compromisso de nós convertermos para com Deus, né? Saímos do caminho errado e voltarmos para o caminho certo. O qual nos leva ao amadurecimento da nossa fé. E a fé faz com que, pela graça do Espírito Santo, possamos testemunhar que Jesus está vivo. E onde vamos encontrar Jesus? Se não na humanidade. Então esses são os pequenos passos que nós fazemos. Um trabalho curto, né? Porque se a gente ficar numa casa expondo muito, assim, também a gente ficará... Fica quanto tempo, mais ou menos, em cada casa? Olha, a gente não põe um prazo, assim, muito específico. Conforme a realidade de cada lugar, né? Então tem lugares que às vezes é necessário a gente ficar um período um pouco maior, né? O máximo, assim, de 15, né? Uns 15 minutos. Mas tem casos que às vezes uns 5 minutinhos dá para a gente anunciar um pouquinho do nosso querigma, né? Desse querigmático do amor de Deus e testemunhar um pouquinho também da nossa realidade com a realidade do povo também. E dentro desse anúncio do querigma, vocês só falam somente para católicos? Não, não. Nós falamos no âmbito geral também, né? Como assim nesse âmbito geral? No âmbito geral, né? Porque nós fazemos para todos os cristãos. Todos que são cristãos também recebem esse anúncio. Dependendo se ele é de outra denominação, ele também recebe esse anúncio do amor de Deus. Querendo ou não, ele não escutando, mesmo que ele seja de uma outra congregação, de uma outra ordem ou de outra religião, ele também vai se deparar que ele também é um filho amado de Deus, né? Que Deus o ama. Então no caso vocês vão evangelizando de casa em casa. Casa em casa. E se pegar comércio, bar, casa por suição, vocês falam em tudo? Também evangelizamos. Também evangelizamos, porque Jesus fala que nós temos que bater de porta em porta, né? E se a pessoa não quiser atender, a gente sacode a poeira contra a casa e continuamos o nosso trajeto também. Ok. Esse é um dos trabalhos que você especificou que era feito em São João da Boa Vista. E que também a comunidade faz nas santas missões. Agora uma outra realidade que é interessante que você mencionou, né? Você falou de um trabalho que é feito da Companhia da Alegria, que é realizado lá, que você participou. O que seria esse trabalho da Companhia da Alegria? Companhia da Alegria é um trabalho que envolve muito os jovens, né? E a gente usa a alegria nossa, né? A gente se maquia como palhaço, né? Como outros métodos também que nós levamos. E nós vamos até os hospitais, no qual nós vamos lá na área das crianças, dos idosos, né? Nós vamos fazer uma visita. E no qual nós levamos o que? A alegria, né? Em meio de brincadeiras, em meio de... É um meio nosso também de evangelização também. Que lá também fazemos esse anúncio crigemático desse amor de Deus. Então a gente vai lá visitar, a gente compara com muitas realidades, né? Sendo de crianças, sendo de pessoas que muitas vezes estão lá nas filas dos hospitais, né? Então a gente depara com essas realidades, mas mesmo assim com essa realidade a gente leva a importância de Jesus também para essas pessoas. Então quer dizer que vocês se vestem de palhaço, né? E vão falar de Deus nos hospitais para as crianças. Também. E elas participam, bem? Participam, né? Tem uns que até aprendem a tocar também, né? A gente faz um barulho um pouco breve também, por causa que a gente respeita o hospital também, né? Então a gente... Cada vez a gente faz um trabalho um pouco diferenciado. Uma vez nós adentramos nas alas, outra vez a gente ficamos na porta do hospital. Aquela pessoa que está chegando lá, a gente vai, cumprimenta, fala, ó, força e coragem na cirurgia aí, viu? Porque agulha não dói nada não, viu? A gente dá um remedinho para você que você vai sarar, né? É o meio que a gente tem de brincar, mas para descontrair, para levar a pessoa também a ter essa intimidade também para com Deus. Isso é bem aceito pelos profissionais do hospital, também as pessoas que falam? Sim, foi até um convite da própria direção do hospital a fazer esse trabalho, né? Porque o hospital que nós temos lá também, todos têm um meio com a nossa paróquia lá. Então com a comunidade também em si. E com isso também a gente desbrotou também no nosso coração de fazermos esse trabalho também dentro do hospital. E também fora do hospital, né, Padre? Até não coloquei essa realidade, nós também fazemos nas escolas também, né? Porque tem os hospitais, nas escolas também nós fazemos esse trabalho de evangelização também com as crianças. Então no caso de São João do Boa Vista, o trabalho mais específico é o anúncio querido de casa em casa e o do Companhia Alegria, né? Companhia Alegria. Certo. Depois em Mococas, quais são os trabalhos específicos que o missionário que mora lá, ele pratica e vivencia no seu dia a dia, no cotidiano? Olha, conforme a realidade do nosso convento, né, que nós cuidamos da casa, mantemos a nossa casa, também fazemos um trabalho também, no qual nós também saímos, né, para as grandes missões, no qual eu vos disse, né? No qual nós vivenciamos durante essas semanas, desde o dia 19 até o dia 29, que foi as missões na paróquia Bom Pastor, no qual também nós fazemos esse trabalho missionário, a convite de outros padres, de outros lugares do nosso Brasil, nós também fazemos esse trabalho de evangelização, no qual é mais específico o trabalho do querigma, né? Que nós saímos para anunciarmos, para também evangelizarmos. Fora disso, nós também temos aqueles encontros de espiritualidade, de pregações, no qual também nós missionários se fazemos presente, seja na paróquia da própria cidade de Mococca, ou seja também em outras cidades ao redor da diocese de São João do Boa Vista, ou de outras dioceses também. Certo. Então, nesse período de formação, vocês ajudam muito nas santas missões, né, no caso que você mencionava. O que acontece nessas santas missões, além do anúncio do querigma, que você já mencionou, que é a visita de casa em casa? Há alguns outros trabalhos que é feito também dentro dessas santas missões, pelos missionários? Temos também, sim, né? Começa, né, a semana missionária, desde as 5h30 da manhã, nós fazemos a nossa procissão da penitência. O que seria essa procissão da penitência? A procissão da penitência, né, como já temos a penitência, nós levantarmos um pouquinho mais cedo, né, de estarmos lá na nossa comunidade, no qual nós fazemos a nossa celebração, né, ou o ritual da santa missa, e em seguida, no momento do ato penitencial, nós rezamos o santo terço, no qual nós colocamos como intenção o trabalho missionário que estamos acontecendo naquela cidade. Vocês rezam dentro da igreja terça? Não, nós saímos na rua, né, saímos evangelizando na rua, e com isso nós vamos fazer também um convite para aquelas pessoas que estão próximas das casas, adentrar também nesse momento da nossa espiritualidade dentro da missão. Então quer dizer que vocês iniciam, né, a celebração da palavra, ou a missa, no ato penitencial, vocês saem caminhando pelas ruas, depois voltam para a comunidade novamente, e aí continua com a celebração. Isso, exatamente, padre. Então fazendo todo esse percurso, né, saímos lá na madrugada, quando o dia já começa a declinar, já estamos já de novo para a capela, ou para a igreja matriz, no qual depois damos a continuidade. Em seguida, depois fazemos um trabalho também de evangelização, né, rezamos primeiramente, pedimos para que Deus possa abençoar o nosso dia. Em seguida, também fazemos já esse primeiro anúncio da evangelização. Saímos em cada bairro, de cada cidade, de cada comunidade, para anunciar esse trabalho querido e mágico. Em seguida, depois nós temos em cada lugar, chamada a hora da graça, que é um momento que nós temos para cada um vivenciar um pouquinho dessa intimidade com Deus, né. Aí pergunto, o que é essa hora da graça, né? Essa hora da graça é um momento de descontração, é um momento de louvor, é um momento de oração, no qual cada vez mais a gente vai voltando o nosso olhar para com Deus. E em cada lugar a gente coloca uma benção específica, né. Pode ser uma benção de um documento, de uma chave, artigos religiosos, uma unção dos enfermos, e assim por diante nós fazemos esse trabalho. Dentro da hora da graça. Dentro da hora da graça. Em seguida, a gente sempre tem um encontro com os missionários, né, que a gente faz o quê? A gente pode dar uma continuidade do anúncio querido e mágico, ou de um outro tema também específico para as santas missões. Sim. E fora desse trabalho que durante o dia tem a profissão da penitência, a oração pessoal entre os missionários, como você disse, né, porque saco vazio não para em pé, então vocês rezem entre vocês para depois ir visitar de casa em casa. Tem hora da graça na parte da tarde, tem o encontro do missionário na parte da noite. Isso é de segunda a sexta, depois no final de semana, há algum trabalho diferente ou mantém essa mesma estrutura? No final de semana também continuamos com outro trabalho, que nós fazemos o bate-lata com as crianças. Então nós fazemos um convite durante a semana, anunciando, e ao sábado, sempre pela parte da manhã, fazemos um trabalho com as crianças da catequese, ou outras crianças... O que seria esse bate-lata? Esse bate-lata, né, é um pouco interessante para nós compreendermos, né, que o termo um pouco já nos ajuda, né, o bate-lata para Jesus. No qual a gente pede para a criança ir com aquela lata velha, ou aquela panela amassada que a mãe não usa, ou aquela tampa, né, e nós saímos na rua evangelizando, fazendo barulho, né, porque qual que é a diversão... Batendo lata. Batendo lata. Porque qual que é a diversão da criança, se não, agitação, barulho, né, e com esse barulho nós fazemos um trabalho de evangelização com as crianças. E para também não inibir os jovens, nós fazemos também um trabalho com os jovens, que é chamado depois da Cristoteca, né, um trabalho também que nós fazemos de evangelização, no qual, no meio, o que os jovens gostam, né, das baladas, né, em vez de aproveitar as baladas no mundo, aproveita uma balada cristã. Ok, então tá bom. Então vamos para um breve intervalo, porque aí você já terminou a sua experiência de mococa, né, que é o trabalho que é feito. Você que está conosco no Mood, de canal, fica conosco aqui em nosso programa Vida Consagrada. Você está comigo aqui, Padre Acácio, na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, onde estamos com um programa especial hoje, entrevistando um missionário de longe, lá do Rio Grande do Sul, né, o Dailton, que esteve durante o período de abril na paróquia com um pastor aqui da nossa arquidiocese, ajudando no trabalho missionário. E ele apresentava para nós aqui um pouquinho, né, Dailton, todo o teu início de vocação, como você foi chamado por Deus, depois o processo de formação, né, você que está em processo de formação dentro da comunidade missionária Providência Santíssima, mencionou o trabalho que você pôde realizar lá na cidade de São João da Boa Vista, onde fica a primeira casa de formação, que é o anúncio do querigma, o trabalho nos hospitais com a Companhia da Alegria. Depois também você mencionava o teu trabalho em Mococa, de maneira especial, onde vocês, missionários que ali residem, trabalham nas santas missões populares, conforme os padres, as geosséias vão convidando a comunidade a fazer esses trabalhos. Depois de Mococa, você foi para onde, Adailton? Depois de Mococa, né, eu fui para a missão Adigentes na França, no qual eu pude conhecer um pouquinho das terras estrangeiras, né. E como é que você foi parar na França? Como é que foi esse processo aí? Olha, padre, teve um processo lá um pouco interessante, porque no grupo que eu estava, né, abriu uma parte para o povo aprender um pouquinho da língua francesa, então a minha primeira atitude foi... Isso na casa de formação? Na casa de formação. Então isso me levou à curiosidade, porque eu falei assim, ah, quero aprender uma língua diferenciada do nosso português, né. E eu gostava muito assim, né, ou inglês, ou espanhol, né. E aí despertou o francês, falou, ah, vou querer fazer o francês. E com isso, fiquei dois anos fazendo um curso de francês, e em seguida, né, nossa turma era de 28, só ficou eu só, né. Então fui o único perseverante, então com isso, a pedido dos nossos fundadores... Da turma de francês, né. Da turma de francês, né, que começou, só ficou eu o único sobrevivente. Então com isso, depois a nossa casa ganhou uma passagem de ida e volta até a França, e com isso a minha fundadora concediu com que eu fosse fazer essa experiência junto com os irmãos na França, para me aprimorar um pouquinho sobre a língua francesa. E com isso fui parar lá na terra da França, né. E como é que é a realidade do trabalho missionário lá, que a Comunidade de Providência Santíssima também realiza? É muito diferente daqui? Olha, é muito diferente a nível de Brasil, né, porque é um povo um pouco, vamos dizer assim, frio, né, um povo europeu, um pouco, um povo frio. Então para você fazer um trabalho de missão ainda, ainda está um pouco difícil. Uma, porque a realidade do país que eles estão é bem diferenciada, porque o brasileiro é um povo mais acolhedor, né, é um povo mais, um carisma um pouco diferenciado. Lá não, lá para você adentrar numa casa, você tem que ser muito amigo daquela pessoa, né. Nem se você fazer um trabalho como nós fazemos de porta em porta, de anunciar, vamos dizer assim, vai ser um pouco em vão, porque uma é que eles vão te receber, né. Então vão bater a porta na sua cara e ainda vão te bem te receber. Então é um trabalho um pouquinho diferenciado nesse sentido ao nível de Brasil. Certo. E lá na França, o que mais te marcou no trabalho missionário lá? Olha, na França o que mais me marcou, porque além da nossa comunidade, existem outras comunidades também no Brasil, né, das novas comunidades, que também fazem esse trabalho de evangelização em cada um em suas paróquias. E dentre isso, né, o que é mais bonito, porque todos levam o gentil brasileiro de viver, né. Então todos o povo francês gostam muito do brasileiro nesse sentido, né. Pela alegria, pela descontração, né, pelo aprender do novo. Então com isso faz com que o trabalho comece a desbrotar em cada comunidade nesse sentido também. Então lá na França, no caso, até você não desempenhou tanto mais um trabalho. Foi mais para a convivência, né, com a equipe, com o povo. Foi isso, né? Isso mesmo, Paulo. Tá. Passando o teu período na França, você foi para onde? Após a França, fui para Porto Alegre, na Arquidiocese de Porto Alegre, né, no qual estou convivendo até esse período agora. E em Porto Alegre já é um pouco diferente, né, depois de ter esse convívio lá com o povo europeu, né, ela falou assim, ah, voltar para a alegria agora do brasileiro, né. E a realidade Rio Grande do Sul é um pouquinho mais, um pouco diferente, quase semelhante do europeu. É um povo também um pouco fechado, vamos dizer assim, um pouco mais recuado, mas também tem um povo, uma parte também que eles são alegres nesse sentido, né. Então a experiência é um pouco relevante nesse sentido, né, porque um lado é um povo um pouco frio, o outro lado é um pouco alegre. Então a gente tem que juntar os dois para dar uma porção única também. Ok. Adailton, lá na Comunidade Missionária Providência Santíssima, então o trabalho é bem amplo, né, na Arquidiocese de Porto Alegre. Quais são os trabalhos que a Comunidade Missionária Providência Santíssima hoje realiza lá dentro da Arquidiocese? Sim, dentro da Arquidiocese nós cuidamos de três paróquias, né, além da paróquia de um santuário de Nossa Senhora de Lourdes, que nós temos. Fora disso tem os nossos casais, que também fazem um trabalho. Eles cuidam do Centro Pastoral, da Vida de Retiro Betânia, da Cura Metropolitana e também do Seminário Menor, que é um casal que também é à frente desse trabalho como missionários da Comunidade Missionária Providência Santíssima. Então você quer dizer que em alguma dessas casas não são padres, não são irmãs que estão à frente, são casais? São casais. Que são da comunidade? Que são da comunidade, que tem vínculos com a comunidade, né, até se consagra pela comunidade, mas que trabalham no trabalho da missão junto com a Arquidiocese. E como é que funciona isso? Porque a questão de padre, né, vai para o seminário, a irmã vai para um convento. Esses casais também recebem alguma formação? Ou eles vão assim, ó, quer para uma missão e já são colocados? Não, não. Também fazem o mesmo trabalho formativo, só que um pouco diferenciado, porque uma que são casais, né, mas também tem as mesmas decisões, né, de deixar os filhos, né, levar os filhos junto consigo e de junto também fazer esse trabalho acontecer da missão. Então passam pelo mesmo processo formativo, né, alguns demoram um ano, cinco anos, sete anos, até tomar a decisão de ir para a missão, né. E com o trabalho da missão já exerce esse trabalho junto com todos os padres, né, com as irmãs que também moram na cidade de Porto Alegre e também para ajudar também nesse trabalho missionário. Certo. Então é um trabalho em comunhão, né, irmã, padres, irmãos e casais, né. Que todos ajudem, também fazem esse trabalho das missões, do anúncio, ajudam naquilo que for necessário, né. E, Dailton, você por esses vezes esteve aqui na nossa, né, Arquidiocese aqui de Belém, de maneira particular na Paróquia Bom Pastor, né, realizando as santas missões junto com quase os 50 missionários, né, alguns da nossa comunidade missionária providência santíssima e outros de também novas comunidades que também se fizeram presente. Quais foram os pontos que te marcaram nessa missão, você como missionário? Olha, padre, desse trabalho que começou desde o dia 19 até o dia 29, eu vejo que foi uma experiência um pouco bonita, né, um pouco diferente, porque quando nós saímos na evangelização, né, saímos somente a nossa comunidade representando. E aqui o bonito que foi de outras comunidades que também se fizeram presente. Então com isso marcou muito nesse trabalho meu missionário, né, no qual pude conhecer outros novos carismas, né, específicos de cada comunidade, de cada congregação que se fazia presente. E com isso nosso único objetivo era de anunciar desse amor de Deus. Então com isso marcou muito no meu coração nesse sentido, né, que às vezes a gente pensa que nós somos só únicos, né, e não, nós temos outros nossos novos irmãos que também se fazem presente no trabalho da missão. E teve alguma particularidade que te marcou aqui no povo paraense? Olha, teve sim, viu, padre, porque a gente escuta muito falar sobre o Pará, né, um povo acolhedor, né, um povo de coração quente, né, que está sempre alegre, sempre feliz. E com isso, essa particularidade que eu levo comigo é disso, né, um povo acolhedor, que se faz presente, e até eu compartilhava nos momentos que fazia das pregações, né, que o povo, a gente fala assim, ó, vamos mexer o braço, o povo mexe, vamos dançar, vamos dançar, né, vamos pular, vamos pular, que às vezes a gente vai fazer uma animação um pouco diferenciada, né, que o povo fica um pouco mais recuado, né, o coração mais fechado. Então, o povo aqui, eu vejo que é uma espiritualidade muito aberta, tanto na oração, como nos momentos que nós tivemos com os missionários. Então, você percebeu que é um povo que não tem resistência, né? Não, não. Pelo contrário, né? E, Dailton, daqui de Belém, você retorna lá para, vai ao extremo de novo, né, vai descer, né? Isso, tá claro. Lá para o sul, vai para o Rio Grande do Sul. Lá você fica muito tempo ainda? Olha, fica até o término agora deste ano de 2012, né, e provavelmente ao ano que vem, retorno aos meus estudos, né, para a teologia, no qual, para bem adiantar o processo para a minha ordenação também, né? Então, depois desse período que eu estive na missão, retorno para os meus estudos. Então, nesse período ainda vou dar continuidade com a equipe missionária no qual eu moro com eles e até o final do ano estarei com eles lá na Arquidiocese de Porto Alegre e, em seguida, para o ano que vem, já retorno para a Mococa, para a sede de manhã, no qual irei continuar os meus estudos na teologia. Nós sabemos que um provérbio popular diz que saco vazio, né, não para em pé, né? Se a gente quer ter uma boa força na caminhada para desempenhar as nossas funções, precisamos se alimentar bem e cuidar do nosso corpo. Sabemos também que um consagrado, uma consagrada, que também não reza, né, é que nem um saco vazio, não vai parar em pé, não vai dar conta. É necessário ter essa vida de oração. Então, aqui eu pergunto, como é que é a vida particular, né, do Adailton, né, do Adailton, da sua vida de oração? O que você reza, além daquilo que a comunidade te propõe? Olha, eu sempre faço, nas minhas orações particulares, né, eu tenho, como falava, né, eu gosto muito de ler a vida dos santos e de ter esse exemplo, né, então sempre, quando possível, assim, né, ao escutar a vida de um santo, eu sempre fico com aquele santo para as minhas orações, né. Particularmente, assim, não faço uma oração específica, né, porque se a gente fazer, a gente tem que colocar para um, para outro, outro santo, né, mas o santo que, da minha devoção, no qual levou a minha experiência, é Santa Terezinha do Menino Jesus, né, em qual todo, sempre eu faço a minha oração, minha novena, Santa Terezinha, colocando todo esse meu propósito do meu trabalho missionário, e para que ela abençoe também a minha vocação e esse meu desejo de ser sacerdote. Certo. Então, você tem mais quantos anos de estudo, hein? Olha, padre, ainda tenho mais quatro anos, né, quase o mandato aí de um partidário já, né, de um governador, de um prefeito, mas quatro anos até serei ordenado. Certo. E você tem sonhos ainda em questão de missões e trabalhos? Você imagina assim, ah, eu queria fazer tal coisa, queria viajar para outro lugar, queria anunciar em outro lugar, você tem ainda? Olha, eu, como já fiz, eu realizei um grande sonho já, né, de sair do Brasil, né, porque antes não pensava em sair do Brasil, né, já consegui essa graça de ver, né. Eu vejo que como um sonho, assim, ó, de aperfeiçoar cada vez mais, eu tenho o desejo de voltar ainda para a França, né, me despertou muito na França o trabalho de voltar lá para anunciar também, né, eu vejo que é uma realidade difícil e é também uma missão muito grande para ser realizada. Então, eu vejo como um sonho, como um meta também, de voltar a realizar esse sonho, de voltar para evangelizar também, re-evangelizar o povo europeu. Tá, Hilton, você que é jovem, tem certeza que muitos jovens estão acompanhando aqui o nosso programa Vida Consagrada, e eu pergunto, você que com apenas 23 anos, né, vale a pena deixar tudo, né, renunciar, né, tantas coisas que o mundo oferece para nós que somos jovens para seguir a Deus? Olha, sim, padre, vale a pena, sim, deixarmos tudo para seguir a Jesus, né. Tem uma música que falava muito, expressava muito nesse sentido, né, de deixar tudo para seguir a Jesus, porque vale a pena. Eu vejo que para a minha vida, né, mesmo sendo jovem, cada vez mais vale a pena de estar nesse projeto de Deus. Por quê, né? Em meio às dificuldades que nós temos, em meio às nossas fraquezas, a maior de tudo é porque Deus nos abençoe, Deus quer conosco, né, porque se Deus nos chamou, Deus fez um propósito para a minha vida. E eu peço também que Jesus também faça esse mesmo propósito na vida de você, meu irmão, minha irmã, que também está indecisa na sua vocação. Você às vezes sente no coração aquele desejo, né, de deixar tudo, né, a sua faculdade, seus sonhos, seus projetos, sua família, né, e abraçar também essa causa para ser um anunciador da boa nova de Jesus, porque como Jesus coloca, né, a messa é grande, mas os operários são poucos. Então, eu vejo que essa é a necessidade maior para o trabalho missionário. Bem. Então, foi, sem dúvida nenhuma, uma sensação muito grande ter conosco, porque você é nosso irmão de comunidade, né, também a nossa gratidão pelo seu sim, de sair lá do sul, de maneira voluntária, gratuitamente, né, ajudar nas santas missões. Tenho certeza que isso é uma experiência que atifica todos nós aqui, e também o seu testemunho, né, que é tão jovem ainda e já consumindo a sua vida pelo serviço. Tenho certeza que acho que não somente eu, mas todos aqueles que nos acompanham pela TV Nazaré, estará sempre rezando por você, para que, de fato, você possa sempre estar obediente, né, à voz de Deus. E eu, para nós encerrarmos, né, esse programa, eu queria que você falasse só um pouquinho da espiritualidade da comunidade missionária Providência Santíssima, que é a respeito da oração da Providência, né. Sim. Eu vejo que é bonito, né, nesse sentido, quando a gente falava da espiritualidade da oração, porque nós, em tudo, colocamos as nossas necessidades nas mãos de Deus, que nós aprendemos, né, que Deus provê e Deus proverá e sua infinita misericórdia jamais faltará. Porque, em meio às nossas dificuldades, Deus é sempre providente para conosco. E nós temos essa oração, né, que nós rezamos, que nós ensinamos, né, que é a oração da Providência Santíssima. Como que é essa oração? Quando nós rezamos, né, rezamos assim, Providência Santíssima do Eterno Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciar em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a Vossa Santíssima Vontade. Eu vejo que é uma oração muito bonita, né, e a profundidade do que foi feita essa oração, de nós colocarmos as nossas necessidades nas mãos de Jesus, a intercessão de Maria, a Mãe da Divina Providência. Ok. A nossa gratidão. Deus te abençoe. Coragem. Conte sempre conosco. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada, né. Vamos, então, nesse instante, pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Peço sobre vós a bênção de Deus. O Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.